I can't trust nobody because I see them Sou mau nessa merda então joe se multipliquem Sou minha sopravosa então níveis não duvidei Procurem detentivos porque eu já não estou no vosso nível Melhores rappers, cada moz, não duvidei, check out o floss We the boss, sinta o floss, in this range we are the boss Melhores rappers, cada moz, não duvidei, check out o floss We the boss, sinta o floss Melhor rapper, cada moz, talento e abundância, check lá o floss Aprenda com o mestre, então fecha a matraca, é só rajada de barras, apanhas alvados Tenho versos de sobra, venha ver os toques, sais vivo num battle é com muita sorte Muita prática no game, torna-me mais forte É normal me viva na rua a fechar o clock Backseat, let the seat, tua chick a fazer-me um broche Com a minha clique a flossar na street, tua em casa numa Scovia sós Donos da drena, comandamos a ney, já há tempo que nós somos guardiões das ruas Com tropas prontos, com cedo a combate, se há pif preparamos a tua sepultura nele Ninguém gosta, o diabo amassou o pão, fiz a tosta Mandar barras contra mim, um gai reposta, são idiota, é quem aposta Sem tua derrota, bater descendo é inglório, não me vencer nem com milagres de honório Deviam ver antes o repertório, confio niggas na pedra, são um supositório Então é fim, nobody can fa com as tropas de elite, os monstros, o people boy no repeat E os teus de elite, as tuas 10 músicas nenhuma é um hit Já viste, não tem estrada, tu e os teus não são nada, sou uma carga pesada Se até tem uma da faca, somos reis da quebrada Eu a cabelo, algo está a vir, se eu é a gravidez, eu vou então cuspir A malta, mofoia, sinta, eu sou o peripiri, sou o guardião dessa city, eu trago toda a filha Sou moro e vestido em todo o Mozambique, a tom play no game, niggas já sou pique Maltrato o beat, que nem um babito, se o cogo boy não é normal, eu ganho muito É que eu refumo a nigga e calço danos, e naquilo que eu faço nunca falho Esses putes de agora não dos passam, e quem com essa bola preta eu quero o taco Represento o seu palco, que é meu pairo, se tu vês com favores não há papo Teu talento não vale, laços caros, tem na nissão dos nigga que eu lhes mato Os animais merecem estar vivos, a celebrarem comigo enquanto há fakes Eu aniquilo, corto as cabeças, faço petisco, não só faminto Mato a fome com vossos conflitos, esses bifes não frito Tempero o vosso sangue tipo tinto, arroto o sucesso, vocês contembi-lo Rapper de todos os tempos, e vocês já estão no asilo Fica a saber que um gajo só bandeira porque não quilo Inimigo no sigilo Rapper em nossa praia, tipo Masione e Atar, pirulitos Esses eras é que são fofinhos, então eu vos entrego cupido Eu sempre filo porque quilo, e ainda posso repeti-lo Eu sempre filo porque quilo, logo o ouvido já ganha o brilho Todos só fazem merdas no penico, eu misturo estilos Mas que diz é piro, minha força já é suprema por isso Eu não preciso de prodígio Bang, 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 você não tá um bang, bang da cabeça como querem bang bang Vem com esse nega, todos ansiosos agora, mata faca para ver o bad bad esse nega Oh Deus teus, filhos confiam muito na sorte, vêm desrenados a abusar O The greater boss, nem com toda fé a sério não posso Como a vara curta cutucar o Leon com fome, cor informe Aqui tô mais quente que o chuvachong, pises em bateu eu já explorei a long Sam is money não gasto meio com wannabes, abusas o cara fazem canapetes Dou rapper, phrase e rhymes, pode o drop, huts ficam loucos tipo efeito de canapetes Ativa teus dados e pesquisa, vai ao google e pergunta que é um cara Escrevo certo, linhas tortas, gasto horas a compor mais novas notas Notas quando faço notas, é notório que eu nem sim pra fazer história Isso é óbvio, velho ou nova escola ou não faço parte? Agora se me escolhos eu dou causa parte, rap estou matando de vinte partes Colocam no xadrez, xad mate, não vim pra levantar poeira Sentei ouva, dica que te dou apenas, é só tal mentira Já com todas as pernas, queres um espaço, caça ou se for na perma Você não são de nada, sou tchelomate, xadra sou o pito como o casco bate Tô fazendo isso sem desfiedade, eu vos ultraposso sempre na verdade Ah é um fana chato, vem cá que eu mato, não te metas ao paíto Põe lingerie ou um vestidinho pra mostrar que és mais fudido Há um puto a solta a estragar a arte, ah você é um tal bandido Isso é um fato, nigga, que tá atrás de luz, até parece zico Posso perder enquanto cresci, tu mas má puto não Eu sou jam que tá vindo e não é assunto não Olha bem pra minha beck, tem uma multidão Nigga, acho que você me toca, sou time mutilão Putos que não prestam, são ousados, imitam, tem coragem e me testam Mas acabam no caixão, traço até na verão E eu tô pronto para guerra, tô no muro, a tua espera não demora muito não I can't trust nobody because i see them Sou mau nesta merda então jo se multipliquem Sou minha, sou promos então nigas não duvidei Procurem detetive porque eu já não estou no vosso nível Mejores rappers, cá de moço Não devidos, check out o floss We the boss, sinta o sauce In this range we are the boss Mejores rappers, cá de moço Não devidos, check out o floss We the boss, sinta o sauce